Muito bem ou muito mal, muito mal, eu sou Felipe Noronha, este é o Vim de Santos, eu vou tentar fazer uma abertura rápida antes de mostrar os desesperadores lances de Patrick contra o América Mineiro para exemplificar porque eu já larguei mão do jogador que eu ia falar do meia, mas ele não é meia, do ponta direita, Deus me livre, guarde, do ponta esquerda que ele foi contra o América, meu Deus, do Patrick. Larguei mão, não sei se voltarei a segurar a mão, não sei se em algum momento voltarei a, se bem que eu nunca tive muita esperança, mas voltarei a pelo menos poder falarem, ah, quem sabe, vai que está rolando, porque não dá. Larguei, teve alguns minutos aí, posso até esquecer de algum jogo, mas contra o Amazonas, péssimo contra o Brusque, acabou com o time no segundo tempo, toda a velocidade, intensidade e até brilho do primeiro tempo acabou quando ele entra em campo com o Casares, com o Serginho, ok, com o Morelos, se você quiser até citar a questão da velocidade, que o Morelos pelo menos faz um gol e contra o América Mineiro, eu vou mostrar lances especificamente desse jogo, foi desesperador. Fábio Carilli, aos 28 minutos do segundo tempo, quando ele coloca Patrick de um lado, ponto esquerda, Serginho do outro, ponto à direita, acaba com qualquer possibilidade do Santos de buscar o empate, vitória, sair com o ponto lá de Belo Horizonte. Acabou. O Patrick não consegue correr, o Patrick não consegue se mexer em velocidade, é esse meu ponto. O Luka Doncic, para quem vê NB aí, também não é trincado, bombado e cara, ele acaba com o jogo. Forma física, cada esporte tem a sua ideal, mas mesmo dentro desse ideal, suposto ideal, você consegue, com seu talento, com alguns outros pontos, fugir desse ideal e render, isso seria importante. O Patrick fez questão de levantar a camisa na coletiva para mostrar que está chapado? Legal. A minha questão é, ele não consegue se mexer na velocidade que a Série B exige, a Série B, que é muito mais lenta e, falando em português, claro, muito pior do que a Série A, que já não é grande coisa no conceito mundial de futebol. Só que aí piora, esse jogador contratado fora de forma, tem mais dois anos e meio de contrato. Lembrando que o Santos sequer começou a pagar o Atlético Mineiro ainda, ou começou só na primeira parcela, se bem que eu acho que é só o partido do ano que vem. 5 milhões, contrato até dezembro de 2026, nós estamos em maio de 2024, ou seja, meio ano, 25, 26 inteiro, dois anos e meio, por um jogador que está completamente fora da forma física que o futebol exige. De novo, não é do físico que a gente vê, é do físico de intensidade, velocidade, movimentação. É um jogador que não consegue se mexer e, cara, ele tem que chamar a responsabilidade e assumir que até aqui, 27 de maio de 2024, ele errou. Errou em supostamente pedir a contratação, que ele disse que pediu, errou em aceitar a contratação e erra constantemente em colocar o Patrick em campo. Não tem a menor condição. Simples assim. Ou não tão simples, na verdade é péssimo, mas a gente vai exemplificar com lances. Ajeito o meu computador aqui para a gente começar a mostrar. O primeiro toque dele na bola contra o América foi esse aqui, o Gil espirra um lançamento do América, a bola vai no pé do Patrick, que tentou fazer isso aí que eu não sei muito bem o que é. Ele tenta tocar de primeira, cercado por três jogadores do América e errou o passe. A velocidade de raciocínio também, bastante lenta. A gente avança um pouquinho, um minuto depois, cadê a setinha daqui? Ele vai fazer o seguinte. Está aqui marcando, inclusive. A bola vai sobrar com o Pituca que vai abrir no Patrick. Show! A lentidão, é a lentidão. Ele recebe a bola. O cara do América estava muito atrás. Não, volta um pouquinho. Quando ele recebe a bola, o cara do América não está nem na tela. Agora parece, até ele raciocinar o que está acontecendo, ele não arranca, não consegue. Estou aqui para trás. Lentidão em todos os sentidos aqui. Isso incomoda bastante. Não vou medir muito palavra porque, vamos lá, não quero muito falar dele, mas a gente tem que falar e explicar por que está tão irritado com a contratação com ele em campo. Vamos para o próximo lance. É um escanteio. Nosso glorioso Serginho bate. A bola passa no Patrick. Está aí tudo bem. Mas olha só. O arranque. Lento, lento, lento. Perde no corpo. É parrudo e perde no corpo. Perde no giro. Perde, perde, perde. A bola do América. Nem no corpo está ganhando. O ponto forte dele. Talvez o único ponto forte. Supostamente forte. É ser parrudo, ser forte. Nem na massa ganha. Me irrita. Vamos avançar um pouquinho mais. Obrigado ao Goat. Canal Goat pela transmissão aí. E eu consigo achar os lances via ele. Vamos lá. A bola está na zaga do Santos. Patrick Domi. Patrick Domi. Vamos voltar. Patrick o quê? Patrick o quê? Parece eu no futebol de terça da semana passada. Recebi uma bola dessa dentro da área. A bola bateu no pé e voltou quase para o meu goleiro. Tão mal que eu dominei. A diferença é que eu não sou pago para isso. Eu pago para jogar. Ai, ai, ai. Próximo lance. Lá vem. Inversão de bola. Patrick domina. E toca para trás. Isso aqui me incomodou por quê? Vamos voltar aqui. A inversão até que é boa. Só que aí um ponta de verdade. Seja ele destro, ambidestro, canhoto. Não importa. Ele vai pegar o quê? Ele vai observar que tem um cara aqui. Se ele fintar de alguma maneira, ele tem todo esse espaço. Eu sei que tem outro se aproximando. Mas vamos lá. Que ele finte para a esquerda e consiga avançar. Olha o espaço que ele tem. Ele sequer olha. Ele já domina com medo e toca para trás. Cara, ele tirou a velocidade do time pelas pontas. Tirou o individualismo, a individualidade, o drible do time pelas pontas. Acabou. Ele matou ao colocar Serginho e Patrick. Nesse lance tem um extra que é isso aqui. O vídeo é sobre o Patrick, mas a bola vai parando do Serginho. E aí o camarada da Série D. Penúltimo lance. A gente avança basicamente um minuto. O Santos vem. Cadê o Patrick? Vem ali. Puxa a bola. Puxou. Ok. Difícil dominar toda a movimentação para fazer um giro. Ele recebe na frente. O cara da América passa de dificuldade, mas tudo bem. A questão é ele para. Filho, vai. Vai. Aqui, essa linha reta. Vai. Porque aí o Escobar, desculpa o Escobar, pode tentar esse passe aqui. E tem uma jogada. Ele não vai. Não vai. Lento. A jogada não vai dar em nada, porque nenhuma jogada do Santos deu em algo no segundo tempo. Contra o América. E o último lance que eu separei. Aqui. Ele vai cobrar o lateral. Ele está aqui, tá? Ele está cobrando o lateral. Ele vai cobrar o lateral certo. Pelo menos isso. Está ali certinho. Beleza. E aí o Santos tem um outro lateral. Mas por que eu separei esse lance? Vamos lá. Ele é ponta. Ele entrou de ponta. Olha ele. Esquece a bola. Por que ele está corrido para o meio? Meu filho. Meu filho. De novo. Cobrou. Fica aberto. Para receber esse passe. Avança aqui. Não tem impedimento. A zaga do América está afundada na linha do pênalti. Até entra a marca do pênalti, perdão. E a linha da pequena área. Afunda. Vai. Não, 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 não. Ele vai na direção da defesa do América. Enfim. Foi muito, muito mal. Não são todos os toques dele na bola. Teve toques que ele recebeu. Tocou de lado. Não avança. Não consegue. Foi uns 3, 4, 5. Não tinha porquê colocar no vídeo. Mas cito aqui também. Para ninguém falar. Errou todos os passes. Não. Acertou. Pass de lado. Não dá. Não dá para ficar insistindo. De novo. Eu acho. Se não aconteceria uma bomba nessa segunda-feira. Eu estou publicando isso antes do Goiás enfrentar o Havaí. Se o Goiás ganha. O Santos já não é líder. E aí? A gente vai ficar brincando? Vai ficar brincando. O América é candidato ao acesso. Contra Goiás. Contra esporte. Contra qualquer outro clube. Vai arriscar? Perder ponto? Eu não arriscaria. Tchau.